Eu queria olhar nossas fotos e morrer de raiva Eu queria a saudade passando bem longe de mim Eu queria outra mão me arranhando igual tu me arranhava Eu queria fazer o pedido e ouvir o teu fim E só hoje mente que me ama Eu aceito ficar sem você Mas por favor deixa o teu cheiro impregnado aqui na minha cama Na minha cama E tudo que eu preciso é uma noite de amor contigo É uma madrugada iludido E tudo que eu preciso é uma noite de amor contigo É uma madrugada iludido Pode me usar que eu assumo o risco Pode me usar que eu assumo o risco O Diaguinho